Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reage a 5 raps do canal do MT. O primeiro rap é o rap do Obito, ou Tobi, personagem de Naruto. O segundo rap é o rap do Pen, também personagem de Naruto. O terceiro rap é o trap dos Uchihas, também de Naruto, onde eu acredito que ele vai falar de vários personagens Uchihas, né? Então, tô curiosa pra saber como é que ficou. O quarto rap é o rap do Madara, espancador do Sasuke, espancador de figurantes. Espancador do Sasuke, não, assassino do Sasuke mesmo, né? E o último rap é o rap do Rock Lee, né? E assim, eu tô muito ansiosa pra poder saber como é que ficou o rap do Madara e esse trap dos Uchihas. Não que os outros raps, os outros personagens não me interessem, mas esses dois acabam chamando mais a minha curiosidade. Lembrando que os links originais vão estar aí embaixo na descrição. Então, bora lá. Esse MT, ele fez participação no rap do Du, do Madara e o Obito. Vou deixar aqui no card o react que eu fiz no canal do Du. O Obito foi a pessoa que mais manipulou as pessoas. O Zé Bic, ele bateu o react. Eles vão levar rio, nós não vamos fazer nada. Eu não sou ninguém, não quero ser ninguém. Só quero cumprir o plano que no fundo é perfeito. E se ninguém quiser entender, fujar do meu caminho, pois senão irá morrer. Kakashi, quem quer ver rega-se é considerado um lixo. Mas é muito pior quem abandona os seus amigos. Meio outra missão eu via Obito. Mas eu não sabia que ali havia um propósito. Eles pensaram que eu morri, mas eu vou ter bem diferente. De repente, vim Kakashi, mata-ri em minha frente. Sabia que corria a maldição do plano. Você despertou, Mangekyo, Sharingan. Traja mágica, eu carrego, mágico-me identidade. Subi, mata-ra o Obito, você já sabe a verdade. Mangekyo, Sharingan, de Sukuyumi, infinito. Minja de elite, proteja o Piro. Traja mágica, eu carrego, mágico-me identidade. Quando ele invadiu a vila e mandou a Konoha para destruir. Quando o Obito invadiu a Konoha e mandou a raposa para destruir a vila. E lutou com o Minato, ele tinha só 14 anos de idade. Parabéns. Ó, a variedade das palavras. Ele só tinha 14 anos, hein? Pensamento mais conturbável, Bito. Mas os anos em ânimo, identidade e segredor. Sim. Porto, Jaringan, poder se elevou. Mangekyo, Inekan, yo-yo, bem. Me transformou, o amor acabou. Sou o ninja da geração, que será o salvador. Movidos por todo a dor, movidos pela amargura. Se o mundo é a dor, então nós somos a cura. Pé. Ah, uuuh. M-T, velho, velho, velho. Assim como o Obito, o meu poder vai se elevar. Nada pode nos parar. Vamos rumo a buscar. Por trás da máscara, eu carrego mais de uma identidade. Se eu me matar ao Obito, sem ser. Ó, gostei da voz? Dá a segunda voz. E o Shari Kambi, suco, o Yumi infinito. Finge a genitir, vou te encolir. Yau. Problema, vou enfrentar. Mas nada vai levar lá. O poder vai se elevar. Então vamos rumo a buscar. Por trás da máscara, eu carrego mais de uma identidade. A qualidade do vídeo ficou um pouquinho ruim, mas não é culpa do rapper original. É culpa da minha internet mesmo. Então, ficou muito bom. Gostei da letra, gostei do refrão. Não gosto do Obito particularmente, mas ele é um grande personagem, muito forte. Ele tem um pensamento conturbado, distorcido, foi super manipulado, iludido. Tudo que você imaginar, ele foi, né? Mas não ficou faltando nada na letra do rap, não. Podia ter falado alguns detalhezinhos, tipo, sobre a Rin, né? Que ele era apaixonado por ela e tal. Mas esses são detalhes, porque ficou muito bom. Agora vamos pro próximo rap. Rap do Pain, na gato. Ó, do rapper. Tem reete do canal do Dudu aqui no canal. Brasar o Cacuzo. Mano, te informou, pronto pra aniquilar. A gang é pesada, quero ver se feitar. Brasar o Cacuzo, cheio de barro. Mano, tranjado, cê já tá ligado. Ganho, renegado. É muito horror, isso é maior. Não, ditos, caramba. De bandido, não mexe comigo. A nuvem é sinal de perigo. A cutisuke, a cutisuke. Hoje a renegada tá do lado. Tamo dando rola de lambu, lambu. Nós tamo em busca da bichu. Tipo caçador de dichu. Dinju, hein? Belido. Ó. Não, mas o Cacaxi não tem. Punição divina, meu poder vai me dar lei. Ó. Tá precisando que é o cânio. De aí, Cacaxi vem pra lá também. Meu bem, no quem. Tá precisando o que tem. Pra mexer com a minha gay. Ah, ah, bem. Yeah. Naruto, então, olha pra mim. Pode brotar como a dozenite. Eu te dei, sigo até o fim. Até o fim. Não, não corre para namarrar. Eu mando lixo dentro para falar. É que tem pra vocês. Não, não é o Cacaxi não é lixo não, cara. Não, não é o Cacaxi não é lixo. Não, não é o Cacaxi não é lixo. Acabou? Já? Podia ter mais. MT Rapper Geek. Esse é um rap trap dos Uchihas. Tô curiosa pra saber como é que vai ser. O Cacaxi não é lixo não é lixo não é lixo não é lixo. Eu vou amanhã, o que é o Sharingan? Batalhas intensas, infinita guerra. São anos e anos, dois anos primeiros. É o excitação, é o clã do poder. Não existe ninguém que pode nos reter. Você quer peitar? Realmente, por causa do trapaço, limite da compreensão. Acha que é bom? Prevejo o ataque, tipo o Sharingan. E você fica no chão. Então, não. Eu sou renegado, poder que foge da compreensão. O terror da nação. Mesmo que eu seja vilão. Eu trago a deficição. Não tem ninguém que vai combater. Serra ou cagueir. Não vai me deter. Chama o Sangangir. Você vai perder. Tudo meu poder. Tô aqui pra ver. Renegado. Carregando meu passado. O presente e o futuro será exterminado. É que o Mangekyou nem fete. Ei. Você nem percebeu. Eu entro no que judiciou. Quanto judiciou. Nós temos detalhador. Tipo o pé e o Chaka. Você não sente. Vocês sempre ficam aí. Falando que o Chirrapão de um morto. Então, olha bem diérico. A fechada de um aqui. O que é o Chirrapão? Quem toca o terror na vila. Diz pra mim. O nosso poder sem tira. Sem tira. Sete sim. Só que o Charingan desaspira. Sem tira. Ouve aí. Você sabe que o clã mutirra. Vem. Quem toca o terror na vila. Diz pra mim. O nosso poder sem tira. Sete sim. Só que o Charingan desaspira. Ouve aí. Você sabe que o clã mutirra. Por isso eu repito de novo e de novo. Você se encheu o tempo. Eu sou o topo do topo. Tá aguentando a peça. Nossa. Ui. Dá mesmo. Nadara. Ui. Ui. Caraca. Tô gostando muito do beat com esse tom de mistério e essa batida. Mas podia ter te doido de tãozinha. De somzinha, né? Um safinho, um tobio, um tira, um chisui. Sei lá, né? Ficou bom. Gostei da lente. Bom, agora é o rap do espancador de figurantes. Madara. Claro que o Madara não é só isso. Ele é muito mais que isso, né? Mas ele é o espancador de figurantes. Ai, replicado. Nossa, esse beat de medo, hein? Suspense. Não. Ele era o mais forte, né? Deu uma surra no Sasuke. Espancou o Sasuke também. Esqueci os dois detalhes. A defesa não quebrou. Susano perfeitou. Inega o Manguekyou. O inimigo se curvou. Você sabe quem eu sou. Provei que hoje na batalha, matar é superior. A guerra era travada, percorriu o mundo doce. Tantas mortes decidimos que fariam ser sabor. Ao lado de Hashirama, fundo a vila de Konoha. Incidente leva a parte, no vento leva a folha. Devolvamos, fui acusado e a suspeita aumentou. Aleguião me destruiu, só que ninguém recreditou. Então eu abandonei, fui em busca de uma missão. Se tornando o tira mais forte da geração. Aquele que venceu o cagre, se é melhor o cagre. E a presença, fere, desespero, se espalhar. Olhei pra mim, com ninguém que eu charingão. O tira, madara, ninja mais forte do clã. Aquele que venceu o cagre, se é melhor o cagre. E a presença, fere, desespero, se espalhar. Olhei pra mim, com ninguém que eu charingão. O tira, madara, ninja mais forte do clã. Estou vindo. Seus irmãos, agora siga meu legado. A breve eu volto mais forte e bem mais regenerar. E por esse garoto tinha uma intenção. Ter um mundo e uma ilusão. Tsukuyomi é salvação. Deixar de nessa shinobi, aqui vinha que engordou. O tempo passou. Não sei como é que o madara, um cara tão inteligente. Foi acreditar no plano da paz através do Tsukuyomi. Eu ouvi até que eu não falo nada não, né? Mas o madara. Não se tem força sobrenatural. Que nem um ninja com o clima. Acho que notório o meu poder. Provo que sou superior. Título não te defende do lendário que ele erou. Fizem o poder que emana de um só ser. A pronúncia do meu nome faz nações estremecer. Perante os cinco cagres minha força vai além. Eu só tenho uma pergunta. Querem com o Susanocê. Com o Susanocê. Caraca, mano. Muito bom. Bom, o rap do Rock Lee. De Narup. O Rock Lee, ele não é da Vila de Konoha. Ele nasceu numa vila vizinha e foi pra Vila de Konoha. Porque na vila dele só usava Tajutsu e ele queria ser um ninja. Mas eu não sei se o Guy é da mesma vila do Lee. Mas o Guy foi inspirado no... Ah, não esqueci. Mas é um... Bom ator e não sei o que ali. Nada a ver, eu sei. Enfim. Tudo que me superar e poder você levar, deixar pra aumentar. Mas parece que só isso a gente não vai funcionar. Você diz acreditar que eu já me abroção. Eu pego tudo com o centro no botão. Tudo o meu esforço e não vou ser bom. Conhece a força da determinação. Meu componente se mais forte. Sim, não vou desistir. Eu não me não toco. Você vai ouvir. Rock Lee, não vou desistir. Minha conduta, sim, maior o ninja. Vem, irem me tornar. Meu componente se laterale. Seja bem mais forte. Eu não me importo. Não vou desistir. Ele não me não toco. Você vai ouvir. Rock Lee, não vou desistir. Minha conduta, sim, maior o ninja. Vem, irem me tornar. Mesmo o componente se laterale. Mais forte, meu nome não me importa. Não vou desistir. Meu nome no toco. Você vai ouvir. Que me conquiri, três anos de treino interno Foram tantas dores que eu enfrentei Mas dentro de mim sempre acreditei Eu tenho um propósito, isso eu sei Agradeço meu time e eu não sei se Jogaram do cingão, vi de aonde cheguei Perante inimigos sempre levantei Então fecha hoje que me transformei Aprendi a caneta, um tempo de escolher Ir lá e fazer acontecer Depende de você, enquanto o propósito pelo qual viver Porque corre dentro de mim, jurei pra mim nunca desistir Sempre insisti, enquanto eu existi Isso que é força de vontade Mas já acabou? Eu não me importo, não vou desistir Meu nome no topo Bom, eu gostei muito de todos os raps Mas os meus raps favoritos foi o rap do Trap dos Uchihas O rap e o rap do Madara O rap do Madara realmente ficou muito bom Gostei muito da edição O rap do Pain ficou bom também Só que eu acho que o rap do Madara ainda ficou melhor E o rap do Rock Lee Rock Lee é Rock Lee, né? Ficou bom Teve umas mensagenzinhas, né? Por causa do personagem Mas eu gostei do rap do Madara O rap do Madara e o rap Trap dos Uchihas Foi os dois raps que eu mais gostei E assim, tem vários outros raps no canal dele Vou deixar o link de vocês aí embaixo na descrição O link do canal dele Vão lá, dão uma olhadinha Se inscrevam lá E se vocês quiserem que eu volte em um outro vídeo Reagindo a outros raps do canal dele É só comentar aí embaixo E é isso, né? Um beijo, fiquem com Deus E a gente se vê por aí